Ainda Lemar, Mandi, pesamento de Mandi, remata para o 2 a 0, Fabinho, que bem preparado foi este lance, aqui no corredor esquerdo, a bola sai para o coração da grande área e Fabinho de pé direito a fazer o 2 a 0, neste momento o Mónaco já está em posição privilegiada na eliminatória. É fantástico, a primeira aceleração, sempre aquele toque curto, o cavalo de bastinhas é conduzir para cima do adversário, a bola sempre colada à parte de fora do pé, depois travou, a passagem do lateral, o passo da medida certa e depois a importância aqui é, está ali o Fabinho e está o Sterling, só que o Sterling vai adormecer e o Fabinho vai aparecer no canal, então está ali ainda, vamos ali a meia lua e agora o Sterling fica a ver e os médios que têm a capacidade de entrar na área normalmente vêm sem marcação. O que está com o exemplo do Oliver, por exemplo, também no jogo, com o Nacional, os médios que têm esta capacidade, os defesas estão focados nos avançados e os médios, os atacantes, neste caso do City, estão lá, mas não têm, pensam sempre, a defesa vai pegar, vai pegar, vai pegar, mas até chegar, bola no saco. Ele largou completamente a marcação. Perde muito o foco da marcação, quem não é defesa está a ver.